Novas regras da CVM para a ESG. Veja o que muda no mercado de capitais, agora no Cashless. Vamos lá, Bruna. E esse dia agora... Não agora, mas está deixando de ser moda, está virando lei de verdade. Você vai olhar o que está acontecendo nessa resolução agora da CVM que entrou em vigor para o pessoal que acompanha não só o nosso canal, mas também o mercado de capitais e as empresas brasileiras. Tem algumas alterações importantes para poder sinalizar o que vai acontecer com o cenário ESG no Brasil. Primeiro, você tem obrigatoriedade por parte das empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira de você reportar algumas métricas ESG. Você pode reportar ou você justificar por que você não está aderindo àquelas determinadas métricas ESG. E você tem alterações nas regras do formulário de referência, documento que é apresentado pelas empresas listadas todo ano, ampliando a exigência de informações que tratam dessas métricas ESG, que são as obrigações que essas empresas assumem para poder estar em dia com as obrigações de governança corporativa, com as obrigações de sustentabilidade, com as obrigações sociais e diversidade. Isso é, em alguma medida, uma cópia, não uma cópia, mas uma inspiração, uma reprodução do que a gente vê da Comissão Europeia, que teve uma diretiva parecida com essa, uma normativa parecida com essa, que foi publicada em 2021. Então, essa norma brasileira, ela segue esses parâmetros europeus, e o objetivo é você justamente conseguir orientar como as companhias brasileiras podem divulgar as suas iniciativas ESG e conseguir ter relatórios que sejam mais claros, mais transparentes, mais eficazes para o investidor brasileiro. Só para a gente tangibilizar um pouquinho, o que a gente está falando? Primeiro, a gente está falando se as empresas realizaram ou não uma avaliação de materialidade ESG e para você conseguir divulgar indicadores-chave desse desempenho social, ambiental, de governança corporativa. Então, um exemplo que a gente tem visto aí na notícia de jornal é o inventário de emissões de gases de efeito estufa e também algumas obrigações, que políticas objetivas que essa empresa está adotando para reduzir essas omissões. Outros pontos também entram, como informações sobre diversidade, como que esses riscos e práticas ESG são considerados, são avaliados, são mitigados ou endereçados pelo Conselho de Administração das empresas. Então, tem muita coisa acontecendo e isso é bem importante para a gente ver em que medida a gente consegue aderir a essa nova agenda ESG. É, e assim, esse exemplo que você deu foi uma resolução específica, mas como você falou, está virando lei, está se expandindo e não foi a única. Então, assim, recentemente, no finalzinho ali de 2022, no apagar das luzes ali pertinho do Natal, a CVM publicou o Marco Regulatório dos Fundos de Investimento, que trata de fundos de uma forma ampla, mas um dos temas que foi abordado e que foi incluído foi justamente a questão do ESG, não só do ambiental, mas também social e governança. E aí, na verdade, eles até destacaram, né, quando lançou, ah, não, ó, a gente está tratando da parte ambiental, da parte de social, da parte de cripto. Então, eles falaram, teve até que o presidente da CVM, quando deu entrevista, falou que o futuro é verde e digital. Então, eles criaram normas específicas, assim, para como os fundos podem tratar desses temas e foram numa linha bem informacional, com um objetivo bem forte de combater greenwashing. Inclusive, a gente já explicou aqui no canal o que é greenwashing, vai aparecer aqui embaixo para vocês poderem entender um pouquinho mais. Mas o objetivo, né, do Marco Regulatório nessa parte, né, de ambiental, de social, é minimizar isso. Eles escolheram uma abordagem de informação, do que que pode, do que que não pode falar. Eles consideraram que essa solução é pouco invasiva, né, então ela garante que a pessoa tenha informação para poder tomar a decisão. Ela foi meio que os primeiros passos, assim, em países de referência, Europa, né, União Europeia, acaba sendo sempre uma referência, que nem foi, para a Resolução 59, que tem o que você falou. E aí, assim, é aquele primeiro passo, assim, então, por exemplo, para deixar um pouco menos abstrato, a Resolução, ela fala... cria algumas condições, assim, para não poderem usar esses termos. Então, assim, ah, usar no nome do fundo termos como ESG, ASG, ambiental, verde, social, sustentáveis. Então, para controlar o uso desses nomes sem o devido... a devida materialidade, né, sem que de fato tenha alguma coisa por trás, né, não sendo ali um marketing, um greenwashing da vida. Então, eles estabeleceram quais aspectos, assim, para você poder falar esse tipo de coisa, para você poder usar esse tipo de nome, eles determinaram alguns critérios. Então, por exemplo, tem que ter, claro, quais são os aspectos do fundo que são relacionados a benefícios ambientais, sociais ou de governança, quais metodologias são usadas para que o fundo tenha essa qualificação, né, quais princípios, quais diretrizes, quais entidades certificam as atividades desse fundo, qual é a forma, o conteúdo, a periodicidade de divulgação sobre os resultados ambientais, sociais e de governança desses fundos. Então, você cria ali um parâmetro para poder minimizar o greenwashing. Então, assim, realmente, em 2022, isso, na CVM ganhou, o tema ganhou ali um... pisaram no acelerador, porque teve essa resolução que você falou, teve o marco regulatório de fundos que também trouxe bastante do tema, e a tendência é aumentar. Não vai parar, não. É, inclusive, a sinalização presente da CVM é justamente colocar essas mudanças como um teste prático de ESG, né? Porque, aliás, novos termos, né, vem surgindo, pelo menos eu venho lidando com novos termos, o mais antigo era o greenwashing, né, a ideia de você ter um participante do mercado e sinalizar que tem uma política verde, mas é só marketing, e agora tem o greenwashing, né, que é quando o mercado, na verdade, as companhias sinalizam que têm o desejo de adotar práticas socioambientais, mas que não necessariamente concretizam. Então, o problema com isso é que os investidores, né, os acionistas potenciais, eles começam a entender essas intenções como, de fato, algo que gera expectativa. Então, eles acabam, talvez, tendo uma avaliação equivocada do que, de fato, a companhia tem em termos de compromisso. Então, na prática, o greenwashing, ele pode ter a mesma natureza do greenwashing, porque você pode ter, né, uma adesão, né, um compromisso específico de você começar a ter uma agenda ISD, mas, na verdade, nem tanto. Então, a lógica das empresas está começando a mudar via esse movimento de regulação. A gente está começando a endereçar um pouco que maneira as empresas vão ter que se adequar às suas governanças e a CVM está empurrando nessa direção. É, e assim, acho que as próprias empresas, né, você falou um pouco delas, tem como que elas reagiram a essas medidas, né, e a verdade é que, apesar de ser, né, ali um regulamento para evitar greenwashing, para evitar greenwishing, que foi uma coisa que eu também, né, termos novos que a gente está se habituando, os especialistas que foram ouvidos viram a regulação com bons olhos, assim. Então, no caso específico das questões de divulgação, né, da Resolução 59, da divulgação de relatórios, as primeiras respostas falavam, ah, que traz conscientização, traz educação, que essa ideia, né, a ideia ali é um princípio chamado pratique ou explique, que é o que você falou lá no início, né, ou você divulga ou você diz por que você não está fazendo, e que lá fora, isso foi meio que o prenúncio de normas maiores que vieram anos depois, mas era meio que um período até para as empresas se acostumarem e se adequarem, de ser uma coisa gradual. Eu peguei aqui, né, fui olhar o que a galera estava reagindo no mercado, teve gente da PwC, consultores, especialistas de empresas, né, que atuam diretamente com a SG, com essa primeira impressão de que, assim, ah, começar por uma lógica de pratique e explique é um bom começo, foca em conscientização, ajuda no processo gradual de adequação, mas tende a ser o primeiro passo, né, ela costuma ser o início para depois você cobrar mais. Também é um bom sinal, assim, de que a gente está seguindo os benchmarks internacionais, né, então tem essa preocupação. No caso do marco regulatório de fundos ainda teve um destaque específico, assim, que a Umbima, né, o órgão autorregulador, se pronunciou a favor, disse que participou, que foi um trabalho colaborativo para chegar no resultado. Então, as primeiras reações foram positivas à regulação. Obviamente, tem que ver como vai ser na prática, né, o que você falou logo atrás ali, que, ah, vai ser um teste prático do SG, vai ser um teste prático para as empresas, para o regulador, para todo mundo, mas as primeiras impressões foram positivas. E, em parte, também, não só porque foi um trabalho colaborativo, porque começou com essa ideia mais gradual e menos impositiva, mas porque também em 2022, em maio de 2022, a CVM lançou um estudo. Ela fez um estudo de benchmark global para ver quais eram as boas práticas, para ver como é que os países estavam avançando, o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Eles divulgaram o relatório. Então, foi feito todo um trabalho com transparência para o público, com transparência para o mercado, que acabou criando ali aquela, não, a gente já meio que esperava isso mesmo. Então, no caso, a própria resolução 59 do Pratique, que eu explique, ela já foi meio que baseada no resultado desse estudo. Então, assim, o que a gente está vendo aqui vai evoluir, vai ter novidade, vai ter norma nova, o que resta é acompanhar. E aí, para isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, clica. Valeu, gente.